Música Onde é o fim do mundo, não usa nem com os teus desejos, não tem fim Onde é o fim do mundo, não usa nem com os teus desejos, não tem fim Onde é o fim do mundo, não usa nem com os teus desejos, não tem fim Deixando o fim da guerra, cantando pela paz, caralho O que pode cantar o pé de paz, o que é bom poder a luta, quer cantar o amor Qualquer vida não quer, tem que te falar de amor Falar de amor Falar de amor Falar de amor Meu mundo só tem o mesmo Meu Deus é de novo em mim Meu mundo só tem o mesmo Meu Deus é de novo em mim 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 O meu Deus é de novo em mim Meu Deus é de novo em mim O meu mundo só vem com Deus Meu desejo, meu desejo Meu desejo, meu desejo Meu desejo, meu desejo